Olá, pessoal! Eu sou Bruna Espijá, aqui e Matheus Moraes me desafiou a fazer a Raposinha Fox. E aqui está pronta a minha raposinha. Olha que fofa! Esse aqui é meu primeiro amigurumi. Na verdade, eu achava que fosse mais difícil, mas é super facinho, bem tranquilo, só requer um pouquinho de atenção. E eu teci com o lançamento da Círculo, que é o fio amigurumi, rendimento maravilhoso, maciez, é incrível. Está super aprovado e eu não vou usar só para o amigurumi, vou fazer muitas outras coisas. Fio amigurumi aprovadíssimo! E aí, eu desafio meu amigo Ned Guzman a fazer um bichinho da apostila. E aí, Ned, qual bichinho tu vai fazer? Música Música